É uma questão tranquila, basta a gente prestar atenção nos detalhes. Olha só, são nomes femininos, nomes de mulheres, e as primeiras letras são importantes. Por quê? Começa com P, Q, R, são letras que estão seguindo uma ordem alfabética. A próxima, então, tem que começar com S, que é a próxima letra no alfabeto depois da letra R. A gente pode, por exemplo, olhar a segunda letra, porque A, E, I, percebeu o que está acontecendo? São as vogais, então aqui é O. A, E, I, O, então O só pode ser Sônia, letra A.